No Tag Games de volta e gurizada dessa vez vamos para a quinta rodada do Cartola FC Esse vídeo vai estar sendo postado agora Porém, é que eu me atrasei, eu não pude ter trazido antes desse vídeo Mas já vai estar aí pra vocês a minha escalação E também vou estar mostrando como foi a minha pontuação na última rodada Então vamos vendo aqui que minha pontuação foi de 52.25 Eu não gostei muito cara, eu acho que poderia ter sido melhor Mas essa rodada foi uma rodada um pouco difícil aí Eu não achei muito fácil de escalar Como também essa que eu vou escalar hoje, no dia 9 do 6 Mas eu acho que o vídeo vai ser postado agora no dia 10 né Eu me atrasei um pouco aí E eu acho que eu só vou conseguir fazer a edição e postar no sábado Mas então vamos lá para o vídeo Loja Horizon com diversos jogos em mídia física E com promoção na pré-vena do PS 2018 A partir de R$ 140,00 para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de R$ 150,00 para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o Copom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda E com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Vou mostrar então a liga também, a classificação Lembrando que está valendo uma camisa oficial do seu time brasileiro Então não deixe de participar A liga está aqui O primeiro colocado dessa rodada foi o time Porto Alegre Gunners Então parabéns O time Real do Vale FC é o mais rico da rodada 5 E o time Biel Futebol Clube é o último colocado da rodada A classificação está assim Nós estamos aí em 53º com 290 pontos Ponto 19 E o nordestino 010 FC que é o João Pedro Cara, está com 422.026 pontos Cara, parabéns Você está levando aí a camiseta Falta ainda algumas rodadas Mas se você continuar assim, mano, você vai ser o campeão Você vai em primeiro lugar por enquanto Beleza? Então vamos para a nossa escalação Eu vou tentar fazer o mais rápido possível hoje Eu vou só mostrar a escalação para vocês E falar o porquê que eu escalei eles Então meu time está aí, gurizada Goleiro, Fábio Lateral, Vitor Ferraz Lateral, direito, Pará Zagueiros, Pedro Jeromel e Paulão Meia, Gustavo Scarpa Valdívio, Thiago Neves Atacante, Robinho Pedro Rocha Luiz Sabiano E o técnico é o Renato Partalupe Renato Gaúcho do Grêmio Botei ali o Vasco porque O Paulão Do Vasco Porque eu acho que o Vasco Vai ir bem nessa rodada Vai jogar em casa Então eu acreditei nele Acreditei no Luiz Sabiano Para fazer gol Lá na frente eu botei também O Rabinho do Atlético Mineiro Que vai ter um bom jogo aí Nessa rodada E eu acho que Ou o Rabinho ou o Fred Vai marcar nessa rodada Então eu preferi botar o Rabinho Coloquei o Pedro Rocha do Grêmio Porque Como o Everton Do Grêmio E o Luan E o Barros Estão voando Eu acho que nessa ausência Do Barros aí E nessa Nessa boa fase Do Everton O Pedro Rocha Vai querer disputar Vaga Então ele vai querer Mostrar futebol Então por isso Que eu coloquei o Pedro Rocha Ali que eu acho que Ele vai imitar Valdívia Também é um jogo Fácil né Que é do Atlético Mineiro Eu acho que o Atlético Mineiro Vai ir bem Então eu botei o Valdívia Que eu acho que ele vai Querer brilhar nessa partida Como ele jogou uma partida só Então nessa segunda Eu acho que ele vai Estar mais estrosado Com o time E vai jogar bem O Jeromel Sem muitas explicações O cara é um mito E o Grêmio Vai ter um jogo fácil A princípio vai ser fácil Está jogando muito bem E vai ser contra o Bahia Dentro de casa E coloquei o Renato Portalupe Porque eu acho que o Grêmio Vai ter uma boa pontuação Em geral Então a média de todos Vai dar uma média boa Para o Renato Portalupe O goleiro ali Eu botei o Fábio Do Cruzeiro Eu acreditei nele Por causa do jogo Que vai ser Que vai ser contra o Atlético Goianiense Então eu acho que vai ser Um jogo que eles não vão Tomar gol Eu acredito Então eu acho que o Fábio Vai fazer umas defesas E vai sair sem tomar gol Fluminense é contra O Palmeiras Vai ser um jogão Eu quis apostar Porque é jogo De dois times gigantescos Então eu acho que vai ter Aí uma boa partida Para o Gustavo Scarpa Estar fazendo Uma boa pontuação Ali no meio de campo O Thiago Neves Também Como é do Cruzeiro Também Contra o Atlético Goianiense Acredito que o Thiago Neves Pode ser Que marque algum gol Ou então De assistência Algo do tipo Flamengo Eu arrisquei É contra o Sport Não sei Como é que vai ser Acho que é contra o Sport Se eu não me engano É contra o Sport Ou contra o Havaí É um jogo fácil também É contra o Havaí É o Flamengo Contra o Havaí Então eu quis apostar E o Victor Ferraz Ali do Santos Porque ele já tem vindo Com umas boas pontuações E o Santos também Vai ter um jogo bom de apostar Não sei se eu vou continuar Com essa escalação toda Mas quem sabe aí né Eu possa trocar alguma coisa Algum jogador ou não Mas por enquanto Eu vou deixar assim mesmo Então gurizada É isso daí Quem não curtiu o vídeo ainda Curta Se inscreva no canal Se vocês não estão inscritos ainda E lembre-se de participar Lá da Liga do Canal Estou aceitando todo mundo Que está mandando convite Não paga nada E vocês estão concorrendo aí A uma camisa oficial Do seu time brasileiro É isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos num próximo vídeo Falou Fui